Gente, vamos falando agora sobre o Cajé, de uma notícia boa para a gente dar uma aliviada, né? Olha só, gente, Mato Grosso do Sul começou 2021 com saldo positivo na geração de empregos, o Estado mais contratou do que demitiu, o mesmo ocorre aqui em Três Lagoas também. Três Lagoas mais contratou do que demitiu e a indústria foi o setor responsável por esse saldo positivo na geração de empregos. Apesar da crise econômica e sanitária causada pela pandemia do coronavírus, a indústria de Mato Grosso do Sul foi responsável em janeiro deste ano pela abertura de 937 postos formais de trabalho. Em dezembro de 2020, a indústria foi o setor que mais demitiu em Três Lagoas, mas se recuperou e começou 2021 como o setor que mais contratou, contribuindo para que Três Lagoas encerrasse janeiro com saldo positivo de 400 novas vagas abertas. Três municípios do Estado se destacaram pela criação de mais vagas de trabalho, como destaca o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Rezende. A atividade industrial em Mato Grosso do Sul começou o ano de 2021 muito bem. O conjunto dos segmentos industriais aqui do Estado foi responsável pela abertura de 937 vagas formais no primeiro mês do ano. Esse foi o segundo melhor resultado para o mês desde o ano de 2013. Ficou só atrás de janeiro de 2020 e foi um ano excepcional, um ano em que a indústria fechou com quase 7 mil vagas abertas aqui no Mato Grosso do Sul. Nesse primeiro mês, a gente pode destacar aí os municípios de Três Lagoas, Campo Grande e Dourados, entre os que mais geraram vagas. As atividades que mais se destacaram nesses municípios foram a construção, a fabricação de celulose, a fabricação de álcool e também a fabricação de refrigeradores. Com isso, o conjunto da atividade industrial encerrou o mês de janeiro com mais de 132 mil trabalhadores formalmente empregados. Esse é o melhor resultado dos últimos seis anos. Para a economista da Fê Comércio, Daniela Dias, o resultado do Caged em janeiro é fruto de um otimismo um pouco maior por parte da população. Mas a que se deve isso? O primeiro ponto que a gente deve considerar é que as pessoas, elas são movidas por expectativas também. Então é a partir dessas expectativas de cenário e também da situação atual em que elas tomam decisões sobre se elas vão consumir ou não ou se os empresários vão contratar ou não. E diante de um otimismo um pouco maior, visto que mais de 70% da população acredita que o ano de 2021 será melhor que o ano de 2020, isso acabou impactando também sobre a questão da empregabilidade. Outro fator que a gente deve considerar é o fato de que houve uma mudança da questão relacionada ao comportamento dos consumidores. Então as pessoas passaram a consumir mais de outros segmentos, passaram a ter outras necessidades. Então começamos a ter destaque para a própria construção civil diante dos incentivos, pela própria questão da taxa de juros, visto que a Selic está num patamar mais baixo, então a gente tem um estímulo para isso. Visto que as pessoas também estão por mais tempo em casa e consequentemente elas querem uma decoração, acabam fazendo pequenas reformas, acabam comprando eletrônicos, também adquirem aí a parte de outros bens no que diz respeito a móveis, artigos de decoração, algo relacionado ao entretenimento, produtos eróticos, também a parte de consertos. Então a partir disso a gente percebe que alguns segmentos passaram a ser mais demandados e também por parte das estratégias empresariais, a gente vê que o marketing digital, a parte de informação, divulgação, ficaram em voga e consequentemente neste ano há uma tendência de intensificação. Também tivemos profissões que foram readequadas ou profissões que surgiram nesse período. E por isso nós também tivemos aí, de certa forma, uma melhora dessa empregabilidade para o mês de janeiro. Há necessidade de salientar também que se trata de um indicador muito volátil, muito frágil, justamente porque nós temos diversas variáveis que podem interferir, como a própria velocidade com que a vacinação está acontecendo ou as tomadas de decisões políticas, a questão de lockdown. Então todos esses fatores podem interferir na empregabilidade também.